Ove e canta pra mamãe De noite até de manhã Ove e canta pra mamãe De noite até de manhã Ove e canta pra mamãe De noite até de manhã Ove e canta pra mamãe De noite até de manhã Ove e canta pra mamãe Ove e canta pra mamãe Ove e canta pra mamãe Ove e canta Minha sereia É moça bonita Nas ondas do mar Onde ela habita Ove e canta pra mamãe Ove e canta pra mamãe Ove e canta pra mamãe Minha sereia É moça bonita Nas ondas do mar Onde ela habita Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha e canta pra mamãe Tentou de ver o meu briná Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz a divina E... É... O canto dela faz a divina E... É... Muito obrigado! Boa noite! Muito obrigado! Estou muito feliz, viu? Obrigado por terem vindo nos ver Ver esse povo todo, ver Lázaro Matrão e cantou cantando assim com gente que eu amo, amo de paixão Lázaro, ele nem sabe disso, mas eu já amo ele já Até ele nem sabe que eu nunca disse a ele Quantas vezes ele já me fez chorar? É... E... E tive a Ná, que é mais jovem e que foi um presente de Deus e dos meus inquices que eu ganhei já Com... Com a idade já, pra frente, que eu digo que ele é... Eu digo não, ele é meu filho de coração Que eu amo também, de paixão Aí tem a Ju E assim, trabalhando só com gente que eu amo, com o Leonardo, que é também meu músico Também meu companheiro de trabalho Então a gente fica muito feliz Eu agradeço a Deus e aos inquices Por este presente De estar fazendo o que eu gosto Que é cantar Por ter me dado Por ter me salvado Porque, eu digo, a música me salvou É isso E eu agradeço Eu... E eu... E eu... 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 É noite, é noite. É noite, é noite. É noite, é noite. É noite, é noite. 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 É noite.